Vai jogando com ela ai Aí joga com a pelota, Rolio, pra ver se ela joga com a pelota Ô Rolio, vai com isso aqui, talvez com isso aqui É o melhor para a boquita dela Deixa ela morder e depois você bota o lejo ou não? Isso aqui vai ser melhor para a boca dela Ela está fazendo que sem ela morder primeiro Ela não sabe morder Tem que aprender a morder, vai lá, vai lá Rolio, vai lá E deixa ela morder para ela aprender Vai, 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 vai Vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai é porque ela não está não pode fazer muita força não, tem que ser de acordo não, eu vou fazer um vídeo, você vai jogar com ela eu vou gravar? vai Julio, chama ela vai, vai tem problema não, vai essa pera fala quatro idiomas isso, ela gosta desse vai, vai vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai, vai vai, vai rugando, ruga um pouco com ela você não está entende ela Julio, você só tem que barrar você só tem que barrar teu corpo vai assim Julio, para um lado e para o outro você tem que barrar teu corpo ia fazer assim de acordo com o que ela quer Julio, tu tem que deixar na boca de acordo com o que ela quer você não está sabendo? vem 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 entrega 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 é